É muito importante que todos os candidatos ou pré-candidatos a presidente da república que estão, por assim dizer, na praça, sejam escrutinados, analisados e a população alertada para o risco que alguns deles representam. E o risco é muito alto em relação a candidatos como Jair Bolsonaro, sobre o qual este canal tem falado reiteradamente, mas há um outro pré-candidato, ou possível pré-candidato, que constitui uma ameaça tão grande quanto Bolsonaro. A eleição do ricaço João Dória para prefeito de São Paulo ocorreu no âmbito da explosão de antipetismo em 2016, logo após o impeachment da presidente Dilma Rousseff, ou melhor, o golpe de Estado parlamentar dado contra a presidente Dilma Rousseff, e naquele momento o antipetismo virou moda. Todo mundo queria tirar uma lasquinha do PT, e nesse embalo, graças ao antipetismo produzido pela dita República de Curitiba, o João Dória, um gestor fracassado, um ricaço desocupado, que brincava de apresentador de televisão, conseguiu se eleger em São Paulo falando mal do PT, com veemência, com a verve que ele tem com a experiência na televisão. Ele usou aquela verve, aquela experiência de falar na televisão, para fazer xingamentos que calaram fundo na mediocridade de um setor da sociedade paulistana que ajudou a jogar o Brasil no buraco em que nós estamos. Não demorou, porém, muito tempo, não passou do primeiro ano da gestão Dória, para que a população paulistana começasse a se dar conta de que tinha cometido um erro fatal. O Dória, estimulado pela eleição em primeiro turno e pela ovação de parte da mídia que começava a exaltar as suas qualidades como gestor antes mesmo de ele sequer governar, fazer um só ato administrativo, Dória já achou que era bom demais para a Prefeitura de São Paulo e começou a viajar sem parar pelo Brasil e pelo mundo para já ir comunicando a sua capacidade como gestor e como novo presidente da República a partir de 2019. Dessa forma, Dória puxa o tapete de Geraldo Alckmin e inicia um roteiro de viagens impressionante. Ele passou 2017 muito mais fora de São Paulo do que dentro. E o pior, dizendo que poderia governar São Paulo por celular. São Paulo, a caótica metrópole que é a mais difícil de governar do Brasil. No fim do ano passado, o portal G1 publicou uma pesquisa que fez e informou a sociedade, ou pelo menos a sociedade paulistana, que o seu prefeito fez 43 viagens em 11 meses. Dessas 43 viagens, 40 foram em dias de semana e 3 foram de fim de semana. Ou seja, o sujeito abandonou a Prefeitura de São Paulo para ficar fazendo campanha eleitoral pelo Brasil. Dória fez uma viagem a cada 4 dias. Não foi por outra razão que a aprovação de Dória despencou em São Paulo. E ele passou a ser mais reprovado do que aprovado. Para isso contribuiu iniciativas estarrecedoras, conhecedoras, como a ração para seres humanos, um produto feito não se sabe como, pouco se sabe por quem, e que se assemelha à ração para animais, para cães, e que ele queria entregar às escolas públicas da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Com a população se dando conta de que se tratava de um farsante, segundo pesquisas de opinião, o Dória submergiu, ficou calado. Agora, no dia em que eu gravo este vídeo, o Dória reapareceu no cenário para fazer uma das coisas mais ruins que ele tem feito em todo esse período, que foi mostrar a sua incapacidade de conviver com críticas. Um vereador de São Paulo, o Antônio Donato, criticou a postura do prefeito da cidade. Por quê? Porque pesquisas recentes mostram que a zeladoria da cidade, o cuidado com os próprios públicos, com tudo aquilo que o município tem que cuidar, está demorando 50% mais para ser feito do que no tempo do prefeito Fernando Haddad. A obrigação de um vereador é cobrar o prefeito. E ele cobrou o prefeito. E a resposta de João Dória foi impressionante. Em vez de dar satisfação a um representante do povo, porque os vereadores são representantes do povo, com a função, com a missão, de cobrar outro representante do povo, que é o prefeito. Então, ele deveria ter se dirigido com respeito e sanado as dúvidas do representante do povo, Antônio Donato, do PT. E ele reagiu agredindo o vereador, chamando-o de desqualificado, e ainda por cima, como se não bastasse, ele estendeu as críticas, não só ao vereador que o cobrou, mas acusou o PT de proteger um assaltante, que seria o presidente Lula. Ora, Dória, a gente se pergunta, como é que você pode ser tão canalha, João Dória? Você diz que o PT acoberta o assaltante Lula? Mas escute, no seu partido, está todo mundo enrolado com a lei. Geraldo Alckmin foi acusado de receber 10 milhões de propina. O Aécio Neves, não precisa nem falar do Aécio Neves, ele pede dinheiro e ainda cogita matar quem possa denunciá-lo. Todo mundo viu isso. E agora tem o Serra. Mais uma vez, pela enésima vez, o José Serra é acusado de receber milhões, mas dessa vez uma quantia impressionante, 54 milhões, um delator do Odebrecht acusou o Serra de ter recebido. Meus amigos, minhas amigas, eu quero aqui fazer um apelo a todos que assistem os vídeos do Blog da Cidadania. Se for a primeira vez, se você já tiver assistido antes, inscreva-se no nosso canal e aproveite também e dê uma curtida no vídeo, porque isso ajuda o vídeo a ser recomendado pelo YouTube. E aí mais gente assiste e a nossa mensagem vai mais longe. Muito obrigado pela atenção e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri